A melhor coisa é você ver um aviso pra acabar. 138 pessoas com a gente nesse grande velório. Eita, 155. O time de menos vai te ficar ao vivo mesmo. Estamos em quadro, pô. Agora nós temos o final da rede de TV. Um minuto. Eita, acabou. Desligou. Desligou. Ação anológica deste canal foi interrompida. Desligou a Globo. Quê? A Globo queimou a largada. Acesse seja digital.com.br ou ligue 147 e tire suas duas. Mas aqui. Espera. Aqui tá pensando. A Luciana, a gente vai te chegar. Tá bom. Ela tá aberto de dó. Ih, tá faltando um pouco. Vira, pede pra sua operadora. Fala com a outra que tá dando, assim que sentou pra conversar, que é a vivo. Não, foi o Alex que não foi de casal. Não, foi o Alex que não foi de casal. Não, foi o Alex que você não ficar sem a gente. Caramba, lá a vida é boião. Não, não, não. Aí, 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 atenção. Eu vou dizer tchau, mas só por divertir. Ébora! Ébora! Gostaria de agradecer as 296 pessoas assistindo um pico de audiência bem no momento no Clímax. Gostaria de agradecer as 296 pessoas assistindo um pico de audiência bem no momento no Clímax. Gostaria de agradecer as 296 pessoas assistindo um pico de audiência bem no momento no Clímax. Gostaria de agradecer as 296 pessoas assistindo um pico de audiência bem no momento no Clímax. Gostaria de agradecer as 296 pessoas assistindo um pico de audiência bem no momento no Clímax. Gostaria de agradecer as 296 pessoas assistindo um pico de audiência bem no momento no Clímax. Gostaria de agradecer as 296 pessoas assistindo um pico de audiência bem no momento no Clímax.